Não tenha medo de contar Deus vai te usar pra levantar Conte os milagres que Ele fez Pois muito mais ainda Ele fará Se por acaso perceber Que alguém chegou a duvidar Não deixe de testemunhar Deus vai te usar pra impactar O inimigo vai tentar te calar Mas sabe que Deus vai usar a tua história Pra impulsionar Alguém que eu estava perto de parar Não deixe de contar Não guarde em segredo o milagre Em seu tempo de testemunhar O seu testemunho vai servir Para a fé de alguém restaurar Não guarde em segredo o milagre Grite para todo mundo ouvir O Deus que operou lá no passado Ainda faz milagre hoje aqui O inimigo vai tentar te calar Pois sabe que Deus vai usar a tua história Não guarde em segredo o milagre Este é o tempo de testemunhar Este é o tempo de testemunhar Este é o tempo de testemunhar O seu testemunho vai servir Para a fé de alguém restaurar Não guarde em segredo o milagre Grite para todo mundo ouvir O Deus que operou lá no passado Ainda faz milagre hoje aqui Fale do milagre Fale do milagre que Deus fez Faça essa notícia se espalhar Alguém está pensando em desistir Mas o seu testemunho vai impactar Fale do milagre que Deus fez Faça essa notícia se espalhar Alguém está pensando em desistir Mas o seu testemunho vai impactar Ele vai continuar Não guarde em segredo o milagre Este é o tempo de testemunhar O seu testemunho vai servir Para a fé de alguém restaurar Não guarde em segredo o milagre Grite para todo mundo ouvir O Deus que operou lá no passado Ainda faz milagre hoje aqui Não guarde em segredo o milagre Este é o tempo de testemunhar O seu testemunhar O seu testemunho vai servir Para a fé de alguém restaurar Não guarde em segredo o milagre Grite para todo mundo ouvir O Deus que operou lá no passado Ainda faz milagre hoje aqui Ele faz milagre Ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ainda faz milagre hoje Ainda faz milagre hoje Aqui